Tô gostando muito, tô apaixonado, todo doido, todo doido, todo doido por você. Eu vejo tempo passando e cada vez me apaixonando, mas você não recebe não o porquê. E me tinha uma história, me tinha alguma coisa, me estava comigo. Eu gosto de ouvir cada vez, eu me abençoando, mas você não recebe não o porquê. Se eu ganhasse uma paz, faz o mesmo rosto, para mim era tudo. Tudo o que eu crescia, mas você não recebe não o porquê. Se eu ganhasse uma paz, faz o mesmo rosto, para mim era tudo. E eu te disser, te quero, 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 te